e fala galera beleza Rodrigo pastor do canal aqui faz tutoriais hoje eu vou mostrar para vocês aí mais uma dica de como editar uma publicação aí no Facebook às vezes faz uma publicação acaba escrevendo errado agora com a atualização do Facebook mudou e no seu celular não vou abrir aqui o Facebook e aí eu fiz uma eu fiz um comentário aqui né uma brincadeira acaba errado né trabalho com galinheiro cacado aí vamos aqui agora vou precisar editar para editar qualquer comentário que você faz você segura o clique em cima do comentário e aí dá a opção ou se copia ou você exclui você edita ou cancela o que você ia fazer no caso eu vou editar aqui você clica em editar e aí você pode arrumar e aí você terminou se atualiza e você conseguiu editar o seu comentário vai dar uma um aviso lá que você está é esse comentário foi editado logo em seguida mas é isso aí é a forma de como editar o seu comentário no Facebook valeu pessoal gostou deixe o seu like aí se inscreva no canal ative o Sininho aí para você receber vídeos tutoriais quase todos os dias muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima dica valeu fui